Mas, nós teremos aí a informação do Vitor. Ô Vitor, o que você traz aí de novidades, por enquanto, pro Flamengo, que amanhã vai enfrentar? O Produtão, bota aí a escalação e vamos ver o que o Vitor vai falar. Eu tô fazendo tudo ao contrário hoje pra sacanear a Produtão. Fala aí, Vitor. É, Nazário, a grande novidade é a entrada do Vidal, né? O Vidal que acabou fazendo muito xilique com o Vitor Pereira, que queria jogar um pouco mais, ter mais minutais, né? Que ele tava sendo reserva no Flamengo. É a entrada do Vidal e a saída do Marcosinho. O Vidal, primeiro, ele tirou o Everton Ribeiro, que é algo até que eu e o Petit estávamos falando um tempo atrás, que o Túlio tava aqui, que como que ele poderia fazer na época pra colocar o Cebolinha. Que o Cebolinha era o jogador que ele preferia, porque pra jogar no 4-3-3, naquela ponta aí, um cara driblador, ele acabou preferindo colocar o Vidal, mais um meio campista, e ao vés do Cebolinha, mas tirou o Everton Ribeiro. Então o time acaba sendo um pouco mais lento, podemos dizer. Não que o Everton Ribeiro era um jogador rápido, mas ele tem aquela capacidade de carregar um pouco mais a bola pra um contra-ataque, ou até aquela qualidade de armar o jogo. Então o Flamengo vai jogar um pouco mais por dentro, como jogava na época o Dorival Júlio, só que com o Gerson e o Thiago mais Vidal. Ou acho que ele tá lá na frente. Ô, Vitor, o Everton Ribeiro tá barrado? Tá barrado. A informação que deu uns créditos aqui, pelo Veni Casagrande também, consegui confirmar, é que o Everton Ribeiro, ele treinou normalmente, não tem dores, então não é nada físico, foi opção do técnico Vitor Pereira de treinar com o Vidal hoje. E o Mateuzinho também, o Mateuzinho saiu e vai entrar o Varela, que tem essa questão, o melhor sempre é o que tá no banco de reservas. O Mateuzinho não joga bem. Ô, Vitor, Vitor, vem cá, sem querer te interromper. Tu já viu o filme do Fred Grug? Eu acho que tu é muito novo. Muito novo, tô muito novo. O filme do Fred Grug era o seguinte, tu tava no pesadelo, irmão? Tu não conseguia acordar, não. Aí tu passava... É, tu passava sempre pelos mesmos lugares, irmão. E as coisas que você passou iam voltando. Eu já... Eu acho que eu já vi esse filme, irmão. Mano, pelo amor de Deus. Aí ele... É o Vitor Ribeiro, uma rada amanhã. Vitor Pereira, uma rua. Meu Deus do céu. E aí, isso aí entra naquela história de, assim, ele já começou a mudar taticamente o Flamengo e já a pressão vai aumentar se não conseguir os resultados. Vai, vai. A pressão vai aumentar. Se tirasse qualquer um na frente do quarteto, ia ter uma pressão. Ele tirou. Primeiro jogo pós-mundial. Lembrando também, é importante falar, Nazário Petit, que ele queria mandar o time já no jogo da disputa de terceiro lugar. Porém, falaram pra ele, pra ele abaixar um pouco a bola, esperar passar o Mundial de Clube, pra depois começar a fazer algumas mudanças táticas. E logo no primeiro jogo, contra o Volta Redondo, que está em quarto lugar. Então, o Flamengo está em terceiro. O Volta Redondo está uma posição atrás, em quarto lugar. Ele já mexeu. Já botou o Everton Ribeiro no banco. E dando espaço minutais pro Vidal, né? Dando minutais pro Vidal, com aquele jogador que a gente acabou de falar, que não tem condições de jogar os 90 minutos. Então, vai ser o primeiro teste do Vitor Pereira. Sorte dele, na minha opinião, que vai ser em volta redonda. Então, se fosse o Maracanã, a pressão, na minha opinião, seria um pouco maior. Aí tem mais casas cheias, mais torcedores ali. A pressão seria maior. Mas já vai ser um ponto do Vitor Pereira. Se o Flamengo não jogar bem, não der certo, ele ser obrigado a colocar o Everton Ribeiro no segundo tempo, pra buscar algum resultado, a pressão vai cair pra cima dele e vai ser difícil segurar, né? Agora, Petir, vamos lá. Vamos raciocinar um pouquinho, né? O que o Vitor falou aí tem total cabimento, né? O cara vai botar um time que vai jogar por dentro, né? No entanto, sem muita velocidade. Então, o time vem com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Gerson, Vidal e Thiago Maia, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Só que com essa configuração, a gente vai ter, muito provavelmente, o Vidal não vai conseguir jogar os 90 minutos, o time vai estar mais lento, e na minha humilde opinião, vão ter que ficar, quando o Gerson avançar, ou às vezes o Thiago Maia avançar, um vai ter que ficar tomando conta dele, né? Porque o Vidal vai ficar igual aqueles velhinhos de 180 anos, você tem que estar perto dele com o babador pra ele não cair, pra ele não engasgar, né? Pra não deixar a colher cair da sopa e tal, e pra não ficar se cagando. Enfim, o que que justifica na sua cabeça a ideia de tirar o Everton Ribeiro e colocar o Vidal que deu o Chirique, né? Naquele dia no banco, que fez aquela palhaçada em relação à questão do do Colo-Colo, e que segundo ele, tá com uma contusão que ele teve com 25 anos. Então, como se o cara tá contundido, vai jogar, e ele tira o Everton Ribeiro que não tá bem. Como é que você tá vendo aí essa movimentação, essa montagem aí? eu acho que o Vitor Pereira tá mostrando que ele não tem convicção de nada, pelo menos é o que eu percebo, e que ele tá testando, tá testando para que o Flamengo tome menos gols. O Flamengo vem tomando muitos gols nos últimos jogos, e de repente com essa formação, o Flamengo toma menos gols. mas você tem Gerson, Vidal, que vão jogar ali junto com uma rascaeta ali, cara. Eu acho que de repente contra o Volta Redonda, de repente funciona, de repente o Flamengo ganha e funciona, mas eu tenho essa formação aí não funciona contra o Fluminense, não funciona contra o Vasco, nem contra o Vasco funciona. vocês viram o clássico do Vasco e Fluminense? Qualidade técnica muito baixa, qualidade técnica muito baixa, mas uma intensidade monstruosa, todo mundo correndo muito atrás da bola, todo mundo dividindo a bola até o último minuto, todos os jogadores, tanto de Vasco quanto de Fluminense, time do Flamengo é infinitamente melhor, tecnicamente, mas eu não sei se o Flamengo, né, tem preparo físico para jogar com a intensidade que esses times aí já estão jogando. Então, na minha opinião, vocês sabem, vocês me conhecem há muito tempo, né, eu sou fã do Everton Ribeiro e para eu barrar o Everton Ribeiro é muito complicado na minha cabeça por entender que o Everton Ribeiro ele é um motor desse time, dificilmente o Flamengo vai mal quando ele está mal. se dificilmente o Flamengo vai mal quando ele está bem, ele comanda, ele o tira. Então, eu sinceramente, eu acho que barrar o Everton Ribeiro, um jogador de seleção brasileira, eu acho que não é melhor das das atitudes não, cara, eu acho que não, eu acho que você pode trabalhar o Gabigol, eu acho que você pode colocar o Gabigol um pouco mais avançado porque o Gabigol está jogando muito, né, saindo da área, mas eu acho também que essa saída da área dele dificulta o Flamengo a fazer uma marcação pressão, ele fica um pouco longe dos defensores do time adversário, né. Então, o que que acontece? eu acho que o Vitor Pereira poderia ver uma outra forma de jogar, lembrando que o Flamengo hoje não consegue acertar o seu lateral desde a saída do Rafinha, depois o Rodirei teve uma continuidade e na minha humilde opinião, eu acho que quando o lateral direito do Flamengo não está bem, afeta muito o futebol do Hegato Ribeiro que faz essa jogada por dentro e por fora, né. Então, a pressão sobre o Vitor Pereira vai aumentar muito, se ganhar o jogo, meu gol vai resmungar mais no sapatinho. Agora, se perder, irmão, aí, meu irmão, vai ficar complicado. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo, e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha, e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.